Chau meus amigos, seja bem vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da RB Suíno no Youtube Eita maravilha, não está inscrito no canal da RB Suíno ainda, se inscrever para mais dicas de manejo top de verdade Olha aí meus amigos, como Deus é maravilhoso RB Suíno lá embaixo, aqui o chiqueirozinho alternativo aqui do meu sobrinho, do meu irmão Aí fazendo maior sucesso, graças a Deus Ele está com os porquinhos ali de engorda E esse aqui estava desocupado Aí quem foi que o RB já trouxe para cá, provisoriamente Que lá a RB Suíno está lotada, graças a Deus Para a honra e a glória de Deus Deus é maravilhoso meus amigos Aqui ó, a nossa Pietran P.O. meus amigos Olha só o aparelho mamário dessa matriz meus amigos Fica no vídeo até o final que tem dica de manejo Vamos falar de rações Vamos falar do tamanho do chiqueiro, você que estava perguntando Chiqueiro alternativo Meus amigos, nunca fica só numa dica de manejo No vídeo, mostrar aqui para vocês os detalhes aqui Desse chiqueiro alternativo, você que fica perguntando Como é que funciona Está aqui meus amigos, bem simples e objetivo Aqui ele deixou uma saída meus amigos Para poder aumentar Para cá, quando ele quiser aumentar Tem mais espaço aí para fazer até abaixo de capim lá Top de verdade Aqui meus amigos, são duas baias Esse chiqueiro tem oito metros de comprimento Sendo quatro metros de largura Então, ou seja, aqui ficou dois chiqueiros Dividiu no mês, certo? Aí ficou dois chiqueiros, certo? Ali tem os leitões de engorda E aqui tem uma matriz da RB Suíno Que eu coloquei hoje O chiqueiro estava desocupado Lá está lotado da RB Suíno Graças a Deus Aí a gente optou para trazer ela Passar aqui uns dias Enquanto a gente desocupa lá E levar ela de volta para lá Mas se por acaso a gente não desocupa Antes dela parir Não tem problema Que dá para ela parir aqui dentro tranquilo Aqui já teve duas matrizes que pariu aqui dentro Foi um sucesso Então meus amigos Esse chiqueiro alternativo Atenção Fica no vídeo até o final Que tem dica de manejo Esse chiqueiro alternativo Ele tem oito metros de comprimento Dividido no meio Aí ficou quatro A largura é quatro metros Então ficou dois chiqueiros Quatro por quatro Você meu amigo do Piauí Que estava perguntando a RB Quantos metros é aquele chiqueiro lá Do seu irmão, do seu sobrinho Que eles fizeram Quatro metros de comprimento Por quatro de largura A altura A altura meus amigos Você calcula mais ou menos Dois metros de altura Nessa parte aqui da queda d'água Lá pode sair com dois e sessenta Dois e setenta Mais ou menos Para você ter mais ou menos Qualquer predeiro que vá fazer Carpinteiro Vou fazer um chiqueiro desse aqui Para você Ele tem mais ou menos aí A noção como funciona Certo? Aqui é a queda d'água Já descendo já Descendo já A parte baixa aqui A mais ou menos aí Dois metros Mais ou menos de altura E lá uns dois metros e meio Dois e sessenta aí Fica Perfeito Meus amigos Ou conforme você Preferir aí o seu Predeiro O seu A orientar Como vocês fazerem A matriz aqui Meus amigos É uma matriz Catorze E desmamar todos os catorze Porque às vezes Parei muito Lógico e evidente Que quanto mais leitãozinho Melhor é pra gente Que a gente que é criador Se você tem uma matriz Que pare vinte E desmamar todos os vinte É benção de Deus É se ajoelhar E agradecer a Deus Mas essa daqui Graças a Deus Pariu dez Desmamou todos os dez Graças a Deus Pra honra E a glória de Deus Amigos A gente tá voltando Aos poucos E gravando pra vocês Semana passada Eu tive um pequeno acidente É tive Algumas lesões Aqui no rosto Tá ruim pra falar Mas aos poucos A gente tá voltando E gravar vídeo Pra vocês Gravar conteúdo De qualidade E a gente não poderia Deixar E agradecer Todos os nossos parceiros Que tão No dia a dia Aí com a gente É Interagindo Dando força Pra gente Podia agradecer Aqui É o suplemento De rios Empresa Rebanho Guilherme Obrigado pela parceria Agradecer Doutora Monique Da Granja Iguaçu Agradecer Também aqui O suplemento De rios Agradecer A Marcos Suíno Obrigado Meu amigo Renato Marcos Obrigado Aí mandou mensagem A gente tá no privado Obrigado Renato Marcos Deus te abençoe Grandiosamente Juntos somos mais fortes Meu patrão forte Agradecer também É a granjinha Do senhor Negão Lá em Calcaia Obrigado pela parceria Abraçar também Os nossos amigos Do estado Do Piauí Ontem também Entrando em contato Com a gente Aí também Obrigado Pela parceria Bahia Também Os nossos seguidores De Bahia Muito obrigado aí Por estar sempre curtindo Nossos vídeos Comentando Aí só Temos a agradecer Por fim A Marcos Suíno Meu patrão forte Marcos Obrigado Pela parceria Com a RB Suíno Deus lhe abençoe Grandiosamente Agradecer também A Lucila Silva Que tá sempre divulgando Comentando Nosso vídeo Na plataforma Digitais Obrigado A Lucila Silva Então meus amigos Nesse vídeo aqui Ficou aí O chiqueiro alternativo Aí pra vocês Aí Uma opção Certo Lá os leitõezinhos De engorda Do meu sobrinho E aqui O RB Suíno Colocou essa matriz Provisoriamente Uma Pietran P.O. A mojada também De Pietran P.O. Nesse chiqueiro alternativo Exame Quanto É A quantidade De uma ração Da matriz dessa Ela como ela já vai fazer Agora o seu terceiro mês Eu já aumentei um pouquinho Como ela é uma matriz Vai pra quarta cria Aí Eu RB Suíno Certo Cada um tem seu manejo Aí já Costumo fazer aqui Um quilo e oitocentos De manhã Um quilo e oitocentos À tarde E mede aí Três quilos de ração Três quilos e meio Por dia Até o próximo Dia do parto dela Atenção Para mais essa dica de manejo Eu começo a falar aí Começo a me empolgar E À vez de eu falar Só uma dica de manejo Acabo Estrapalando Duas, três, quatro dicas Mas é porque Os amigos pedem aí E a gente gosta de falar É A ração Meus amigos De gestação A gente faz ali Até o É Três meses Dez dias dela Uma gestação Olha Outra dica de manejo Top de verdade Por isso que eu digo Fica no vídeo Até o final Que é dica de manejo Do começo Ao fim Olha A ração de gestação A gente serve aqui Até Três meses E dez dias Da matriz Daí Após essa data A gente faz a ração De lactação Que seja Dez dias de lactação Ali Doze dias Quatorze dias Conforme aí Ela vai entrar No trabalho De parto Certo Então meus amigos A gente coloca aí A matriz Para fazer uma ração De lactação Durante dez dias Doze dias Cada um tem seu manejo Tem gente que só bota No mesmo dia Então Lembrando que No dia do parto dela Não é interessante Você fazer Muita ração Para ela Certo Fazer uma raçãozinha Pouquinha Uns trezentas gramas Quatrocentas gramas Você quando está aí No dia a dia Você sabe A hora Que a sua matriz Vai parir Sabe o dia Então você está acompanhando Você viu Ela vai entrar Em trabalho de parto Oi Sirva um pouquinho A ração Para não ter problema Para poder Com a sua matriz Futuramente Beleza Então quero aqui Agradecer a todos vocês Que estão sempre curtindo Comentando Nossos vídeos A raçãozinha A gente usa 100% Suplemento De rios Nas rações Falamos Da ração Da matriz Como é importante Você fazer Uma ração De alta qualidade Para a matriz Fica um vídeo longo Mas é os amigos Às vezes Que fica lá No privado RB Tu faz os vídeos Aí curto Não dá para a gente Escutar nada Não dá para a gente Ver nada Pois pronto Então é um vídeo longo Um vídeo bem explicado Sobre a matriz Sobre a ração De gestação Ração de lactação É só você Assistir Qualquer lugar Aonde você quiser Na hora que você quiser E se gostou Deixa um joinha Aí no nosso canal Da RB Suíno Bota para se inscrever Lá Aperta o sininho Toda vida Que a gente fizer Um vídeo novo Você ser notificado Desde já Agradeço de coração A cada um de vocês Que estão curtindo Comentando nossos vídeos Abençoe a todos Show